Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Gabriel Nunes, seja bem-vindo para mais um vídeo E sim, eu me tornei tudo aquilo que jurei destruir Eu sou uma vergonha para os meus amigos Eu sou uma vergonha para a minha família Eu não só reativei o meu Twitter e agora estou usando periodicamente Eu comecei a jogar League of Legends Eu fiz o pior Eu assisto o Big Brother Pois é, 2021 tá louco, né? A pandemia como um todo mudou muitas coisas Me convenhamos, tipo, teve um pessoal que pediu que eu faço o Big Brother Então tipo, por que não? Eu estou assistindo, eu estou me indignando com algumas coisas Então por que não comentar a respeito, né? Galera, finalmente nós temos o primeiro paredão Que coloca o grupinho da Karol Conká em risco E tipo, lá dentro é possível perceber que eles estão realmente achando que vão ganhar, sabe? Eles realmente estão achando que a galera está muito a favor deles Eu acho que vai ser um choque de realidade tão gostoso de assistir Especialmente quando chegar a hora da Karol Conká Porque neste paredão nós temos Fiuk, a Sara e o Nego Di O Nego Di, pra quem não sabe, ele faz parte do grupinho da Karol Conká E ele também andou participando de algumas cenas bem lamentáveis E que tem despertado muita raiva dos espectadores A questão é que, finalmente, alguém lá dentro do grupinho da Karol Conká Está no paredão Em um desenho do Nego Di E é claro, como eu gosto de ficar por dentro do assunto Eu abri o Twitter Pra ver as hashtags em relação a isso Então vamos lá, vamos ver o que está arrumando no Twitter Aí é o que eu falei, o grupinho da Karol Conká Já pintei a foto pra vocês Já está o Nego Di Cinza ali Eliminado Eliminado faz isso? Planta, planta eu faço isso, velho Planta eu faço isso Planta eu faço isso, velho 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 Planta, planta Merda foi essa A galera está, inclusive, zoando aqui Está parecendo muito aquela florzinha do jogo Cuphead Ai meu Deus, que calor Ai que calor Também estou tomando café, né Café, calor é soma deliciosa Eu só gravo depois de tomar café Não tem ação de tomar café do jeito não Foi lindo de ver Bbb121 Planta faz isso Hashtag fora Nego Di O Brasil na noite de ontem Bbb, eliminação Bbb, blá 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 Vamos ver Que porra é isso aqui Contra golpe Grande fada do líder Saura Tem você cursa pro paredão Com a sua Nego Di O Nego Di conseguiu a proeza de me fazer viciar e imitar a vergonha nacional dele A cada dois passos, eu imito Planta faz isso, velho Planta faz isso, velho Planta faz isso Tampão faz isso, velho Sabe o que é o pior, cara? É que esses caras Tipo, eles realmente estão achando que são deuses lá dentro Eles realmente estão achando que estão mandando muito bem Cara, vai ser maravilhoso ver aquele nego di sendo eliminado E eu não faço ideia, tipo, de proporção de voto, né Porque o Fiuk também não tá bem lá dentro A Sarah eu sei que ela tá super bem Todo mundo tá gostando da Sarah Fiuk É aquilo Tipo, eu não acho que o Fiuk tem maldade Eu não vejo maldade no Fiuk Eu só achei ele, tipo, caro jogando Ele é meio bizonho Tipo assim, caraca, ele fez curso de desconstrução em feminismo Aí entra lá, caraca, apareceu num doido Tipo assim, fora que eu acredito que ele também esteja passando por um momento de choque de realidade tão grande Porque tá tendo que se virar lá dentro, né Aí a gente vê o meme aí do Fiuk cadavérico Que tá foda A autoestima do Scrut2D é realmente algo inexplicável Ele jura que fez várias piatas engraçadas e imitações e criou bordões Já sinto gostinho do tombo na terça Porque eu vejo o que veio Mano, eu já marquei aqui Eu não vi a minha passagem assim Eu não vejo a minha passagem até aqui Tipo, ah, arrumo qualquer coisa Não tá louco, mano O que eu fiz de pior daí O que eu fiz de bordão, imitação O que eu brinquei, o que eu joguei Fui líder, primeiro líder Cara, meu Deus, a prepotência desses caras me irritam tanto Os caras realmente se acham muito foda Nossa, cara Tá todo mundo achando uma bosta Tá ligado? Tá se passando aí Que venha o tombo na terça Porra Cara, eu tipo assim Eu tô com vontade de votar, tá ligado? Eu nunca votei Eu nunca pensei que eu ia assistir Big Brother de novo Tudo bem que o Big Brother 2020, né Todo mundo gostou e dizem que foi o melhor Mas eu nunca, tipo assim Não, não sei lá Não foda, não foda Mas esse Big Brother também tá muito bom, cara Na questão da Discord Meu Deus Não chega a Carol Conk Eu votar pra caralho também Carol que se foda A dancinha do nego tinha aí Sabe que o Planta faz isso também, me lembra? Esse meme aí Olha esse flagra do Fiuk guardando os cigaus da produção nas coisas dele pra levar pra casa Caso ele seja eliminado Caraca, Fiuk Caraca, o Fiuk deve estar uma abstinência de tanta coisa na vida dele Sei lá, cara A gente é privilegiadaço pra caramba, cara A gente tem que parar e ouvir as pessoas Cara, você tirou a minha cor Você tirou... Você me desconstruiu Eu sou homem branco, hétero Meu Deus, cada um tá de chegar e falar Caraca, Fiuk Acorda, cara Para de chorar, velho Por que pariu? Tipo assim, não teve uma vez que eu vi uma coisa referente ao Fiuk no bebê? Quem não esteja chorando ou triste Caraca Que ser humano é esse, gente? Nego Di, desgraça Negão, como faz pra conquistar a morena? Vamos ver o que o Nego Di diz Conselhos do Nego Di Por favor, Nego Di Me ensina Pai, tem uma que não tem erro Tu vai lá no Instagram da Mina Nas primeiras fotos 2013, 2014 Eu curti umas 3, 4 em sequência E já manda a foto da caceta pra ela de bom dia Com o solzinho na ponta da manga E pá Umas flores em volta De duas, uma É cadeia ou é estouro Puxa Ele mandou essa Caraca, que merda, velho E ele realmente está achando que vai ganhar essa porra, tá ligado? Ele realmente acha que está super bem Ah, amanhã vai ser bom Estou gravando na terça Aí o resultado vai ser amanhã Quer dizer, estou gravando hoje na segunda Aí o resultado vai sair amanhã Não sei que dia vai sair esse vídeo, mas enfim Que paredão difícil Planta faz isso Vem contar a piada aqui fora, Nego Di Mostra pra gente aqui fora o que planta faz Volte pra eliminar As opções Nego Di Nego Di Nego Di Nossa, parece ter um digginho lá do sofá Nego Di, Nego Di, Nego Di Sofá Na cama de esculacho Na sala ou do quarto Enfim Nossa, o que eu estou fazendo É o café, mais café Like se você também é uma coruja Aqui mais um exemplo do quanto que eu acho O Nego Di extremamente tóxico Assim como metade dos integrantes daquela casa Nego Di detona a louca Chama ele de mau caráter E diz que ele defende vagabundo O que vocês acham? Tu pode ganhar isso aqui Da maneira que tu não quiser Mas não, mau caráter Você tem que falar isso Pra mim tu é mau caráter Revolucionado Todo mundo não lava o mau Revolucionado Você que decide Revolução que não faz Revolução que faz, mano Defendendo vagabundo Caramba, nossa, mano Pelo amor de Deus Caramba, Conquista já fez vídeo sobre Nego Di, mano Meu Deus do céu Eu fico impressionado com a velocidade dele Meu Deus Lembrando que a dona Poká Tem grande parcela de responsabilidade Na desistência do Lucas Já que representou a gota d'água no emocional dele Era melhor ter ficado dormindo mesmo Tive medo? De você Tá De você já tive medo De você? Eu já tive medo Vamos parar de briga hoje Olha lá, cara Deve ter uma olhinha Vamos parar de briga Vamos parar de briga Vamos parar de briga agora Vamos parar de briga Vamos parar de briga Vamos parar pra casa dele Ô, coitado Mano, o Nego Di tá fruto, cara Cara, eu comecei a pegar ranço do Nego Di Depois daquela treta lá com Teve o Diogo Defante Que eu achei um negócio muito pesado, inclusive Diogo Defante, pra quem não sabe Ele é um youtuber Que, inclusive, eu sou muito fã Eu gosto muito do canal dele Ele faz um conteúdo meio, tipo, no sense Tipo, cringe, sabe? Bem vergonha ali Tipo, proposital Só que de uma forma muito criativa, sabe? Sabe o Eduardo Stebrich do Pânico? É mais ou menos essa pegada Só que muito piroca da cabeça Tá todo mundo puto com esse cara agora Ele, a Karol Pucá nem se fala A Karol Pucá a gente já sabe que ela é um capeta mesmo A Lumena também Que carrega o estigma de que Ai, eu sou psicóloga Logo, eu sou a dona da razão Não sei o quê Você não vai falar o que eu devo fazer Tipo assim, pra qualquer coisa Ela quer meter polêmica no negócio Absolutamente insuportável E foi uma das pioneiras Pro Lucas Penteado ter enlouquecido lá E pedir pra sair da casa Mas enfim Enfim, galera É, acho que não mais é isso O que eu tenho pra falar Eu vou ver se eu trago mais vídeos Sobre Big Brother Porque é uma coisa que tá bem Em pauta Tá bem, tipo Bombando o momento Então vamos ficar ligados aí Nos próximos episódios aí Do Big Brother Que tá dando o que falar Tá dando o que falar, gente Tá um bafafá Hum Vou tomar um cafezinho Ok, ok Enfim, galera Me sigam nas redes sociais Que estão aqui embaixo Ovo, galera Se inscreva no meu canal Vou ficar bastante feliz Com a sua inscrição aqui Comente aqui embaixo O que vocês acham A opinião de vocês É muito importante também Pra que haja esse feedback legal Aqui no canal E valeu, galera Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo E eu vejo vocês Numa próxima Valeu, pessoal A gente saiu com 98% dos votos Essa Cara, olha isso, velho Que pouca é essa 98.76% Caramba Bom, pessoal Isso foi o desfecho Desse paredão E a partir de agora Precisamos colocar em mente Que as coisas Que aconteceram no programa Já não convém mais Em relação A vida aqui fora Bom, então Essas são as minhas Considerações finais E até a próxima Valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima